As escolas vivas são possibilidades transformadoras, que eu venho chamando de sementes. Então eu acredito verdadeiramente que cada rezador, que cada parteira, que cada educador, que cada pai, cada mãe, cada avózinho, cada avózinha, são sementes. Porque eles passam conhecimentos, eles transmitem saberes que são muito ancestrais para o fortalecimento dos territórios, para a vida de crianças, para a vida de jovens. E por acreditar nessa semeadura, eu venho coordenando essa ação, Escolas Vivas, dialogando com quatro territórios educativos, e um deles é aqui, a terra indígena do Rio Silveira, que era o ponto de cultura do Iaranduporã, que se transformou também esse território numa escola viva. e eu estou aqui com o Carlos Papá, que é o coordenador da Escola Viva aqui no nosso território. E eu gostaria de perguntar para você, Papá, o que você vem sentindo dessa ação, quais que são os desafios, quais que são as possibilidades criativas que têm desabrochado desse apoio, desse intercâmbio de ideias, desse fortalecimento que está sendo proporcionado com essa ação Escolas Vivas. Bom, eu sinto que a Escola Viva vem trabalhando no sentido de fortalecer o que está quietinho no lugar. Então, a Escola Viva veio meio que acordar o que estava adormecida. Então, é extremamente importante a Escola Viva quando se fala no sentido de viver. viver com o entendimento harmonicamente e levar esse conhecimento e trazer esse conhecimento dentro da vivência mesmo na prática, vivendo, no sentido de fortalecer essa sabedoria que vem já, digamos, deixando o segundo plano. Então, a Escola Viva traz esse segundo plano no primeiro plano, que é inverter isso. Então, eu acho que a Escola Viva veio para dialogar com esse sentimento que está guardado e trazer conhecimento dentro da prática, ensinando como fazer o artesanato, ensinar os códigos do tempo, ensinar a viver em harmonia do ambiente, de acordo com o seu brincar, de acordo com o seu falar, de acordo com o seu falar, no momento que acorda e decifrar o sonho. É coisa que na escola convencionais não ensinam. Então, eu vejo que a Escola Viva tem tudo a ver quando se fala a Escola Viva. É viver, viver, aprender na prática, vivendo mesmo, andando, escutar o espaço, o pisar do chão, sentir o aroma, sentir também, cada folha tem seu aroma diferente, um do outro, que ao mesmo tempo suspira, a mesma que a gente suspira hoje. Então, eu acho que isso é que traz essa Escola Viva, de acordar isso e valorizar o que a comunidade indígena ou tradicionais que tenha essa sabedoria de entender e colocar isso na prática. Isso é fundamental. Sim. Aqui no nosso território, do Rio Silveira, eu fui professora por 12 anos na Escola Estadual, aqui da nossa comunidade. E durante todo esse tempo, eu sonhava com uma escola diferente. Durante todos esses anos, eu chamei a comunidade, as lideranças, os outros professores, para juntos a gente pensar. Uma coisa que eu lembro que desde o início eu fazia é tirar as carteiras, que eram todas enfileiradas, de uma forma quadrada, e tentar fazer com que essas cadeiras ficassem todas circulares. E quando eu via, de novo, voltavam as fileiras. E ao longo dos anos, isso foi me deixando entristecida de perceber o quanto é difícil a gente fugir essa ideia colonial da escolarização, que é muito baseada na letra, no número, e tão distanciada disso tudo que o papá falou, desses códigos, desses saberes que são tão sensíveis. E nos últimos anos, eu e o papá, a gente vem juntos buscando desenvolver algumas atividades, o fortalecimento do conhecimento das medicinas tradicionais, com o uso das plantas, para a gente se curar, para a gente ficar bem, também buscando fazer atividades voltadas à arte, para desenvolver a criatividade dos jovens. É um passinho pequeno, a gente vem aos poucos buscando acordar todo esse saber, e buscando fazer intercâmbios também com pessoas que estejam dispostas a dialogar em busca desse conhecimento. E eu gostaria, assim, de te perguntar também duas coisas. Uma, se você puder explicar o que é o Arandu, né? Porque essa escola viva chama Arandu Porã, e aí ele fala um pouquinho para a gente o que é o Arandu, e também o que você sonha para essa escola viva, que tem esse nome tão profundo, né? Que é o nome Arandu Porã. Porã é belo, né? Aã é sombra, Aandu é sentir. Então, seria sentir a sua própria sombra. Então, eu vejo que a escola viva traz essa preocupação de manter essa cosmológica da cultura Guarani Biaque, Arandu Porã. E isso é extremamente bom se falar, porque se fala do belo, e depois fala da sombra, a importância da sombra, e a importância do sentir. Então, o sentir é quando você está, ser sensível a tudo, e toda a sombra está ligada a tudo, o sol e o ambiente. Então, sentia as sombras, sentia a sua própria sombra, né? Então, é isso que ensinamos aos jovens, né? E também, nós sonhamos que a escola viva pode estar trazendo essa forma de mostrar para o mundo que não é quadrado. São circulares, envolvem muitas coisas, que envolvem respeito, envolve a saúde, envolve o bem-estar do seu corpo, envolve também o sensível. Então, é isso que é importante, é por isso que o respeito vem dali, de sentir. Então, acho que a escola viva traz essas informações e traz esse anseio de fortalecer e expandir essa sabedoria. Então, eu vejo que começamos por ali, e o sonho que eu tenho é cada vez mais que essa escola viva se expande, não só aqui, mas para todo lugar, que seja onde há cultura, tem que haver essa sensibilidade de que a escola viva tem que estar presente. Acho que o meu sonho é isso. A ver, até o dia eu é.